Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vim mostrar a vocês o meu berçário de suculentas, gente. Pois é, suculentas, uma planta muito linda. Eu vou mostrar a vocês as minhas. Olha só, pessoal, que coisa mais linda, mais fofa. Olha, esse berçário tem várias suculentas, pessoal. Eu não tinha vazinho, gente, então eu usei o que eu tinha em casa. Peguei essa garrafa aqui de Coca-Cola, fiz um vazinho, olha só. Coloquei essas pedrinhas. Esse aqui é um vazinho, é um, é uma vasilhinha de paçoca, também usei. Olha só que lindas. Coloquei essas pedrinhas pra dar todo um charme. Esse é o berçário, pessoal. Olha aqui, ó, quantas pequenininhas, olha só que fofo. Aqui é um vasinho de, é um pote de sorvete, pessoal. Então, não tem desculpa pra não ter como fazer uma mudinha, né? Você pode usar qualquer recipiente que você tenha em casa, que vai ficar linda. Olha só. Tem essa aqui também, essa aqui é verdinha. É muito simples de fazer mudas de suculentas, pessoal. Elas só não gostam de muita água. Elas gostam de muito sol e pouca água. Aqui eu usei uma garrafinha de refrigerante dessas pequenininhas. Aqui, ó, já ficou um vazinho. Aqui também, ó, é outra garrafinha de refrigerante. Tem várias mudinhas. Se você gosta desse tipo de vídeo, ama plantas, feito eu, já vai deixando o teu like, se inscrevendo no canal, se você ainda não for inscrito. Esse berçário de suculentas, pessoal, eu fiz hoje, hoje é o primeiro de dezembro, hoje é um de dezembro de 2023, né? O ano já está acabando. Eu ganhei, pessoal, um vaso, né? Um vaso cheio de suculentas. Ele estava bem cheio. Eu vou deixar aqui a foto mostrando. Então, era preciso fazer mudas dele. Então, eu fiz todas essas mudinhas aqui. Esse é o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!